Música Hello, hello, seus lindos! Dois milhões de corações aqui no canal, gente! Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Não, não estou entendendo, não, não estou entendendo sim. É muito coração junto, é muito coração unido. Eu só tenho a agradecer, porque na verdade, um milhão, dois milhões, dez milhões, pra mim eu continuarei a mesma. Mas o que importa é que tem muita gente que eu estou alcançando, muito coração. E eu fico muito grata por você aí que está atrás dessa telinha, está tão conectado comigo, independente de estar aqui do meu lado ou não, a gente está junto. E isso pra mim é muito gratificante, é muito alegre, é muito gostoso. Então, muito obrigada por compartilharem a vida comigo, compartilharem sensações aqui no canal junto comigo também. Fico muito feliz, sério, já falei muito no meu snap, no meu instagram. Agradeci, fiquei muito emocionada, porque é o que me dá realmente um touch, assim, na vida, assim, sabe? Estar próximo de vocês, saber que eu não estou sozinha, saber que a gente está junto, que a gente pode usar a nossa relação pra usufruir. Enfim, eu fico muito, muito feliz. Obrigada de coração. E esse vídeo aqui, gente, é o primeiro do especial Dois Milhões de Corações da Nama. Ele será o primeiro aqui do canal, porque todo dia, a partir de hoje, até semana que vem, teremos um vídeo por dia, todo dia, meio dia. Nossa, ficou tudo rimando, né? Então, a partir de hoje, domingo, teremos vídeo todo dia, até final de semana que vem, uma... Eu fiz assim, ó, uma semana. Uma semana, são sete vídeos. E o primeiro, gente, não poderia deixar de ser qual? Na Me Liga, que eu vou falar com vocês. Postei lá no meu instagram pra vocês mandarem por e-mail o número com perguntinhas. Então, eu vou ligar pra vocês, que eu estou muito, muito ansiosa. Faz muito tempo que eu não gravo na Me Liga. E os outros vídeos da semana serão com amigas minhas, que fazem parte da minha vida. Amigos meus, vocês vão ver aí, sem spoilers, com todos bem legais, que já estão gravadinhos pra vocês. Então, vamos começar! Aqui será a primeira pessoa que eu vou ligar. Na Me Liga. Adoro Na Me Liga, Na Me Liga, Na Me Liga. Não, pera aí, de onde que é essa pessoa, meu Deus? Meia Sete, eu nunca sei de onde estão os lugares. É a Gabi, deixa eu digitar o número dela aqui. Gabi, meu amor, me atenda, apenas. Alô? Alô, quem é? Calma. Alô, Ana? Ah, você nem deixou eu dar um spoiler, falar alguma coisa. Não, não, não. Não, não, não. É mentira, não é, ó. Eu mudei o e-mail pra ela, não é, Rádio. É mentira, sua amiga não tá acreditando? É porque, tipo, eu falei que eu vi você ia ligar tarde, aí eu mandei uns 10 e-mails fazendo as minhas perguntas. Porque, tipo, nossa, ela não vai me ligar, né? Eu sou muito, eu não consigo ganhar, é, eu não sou sortuda. Aí eu falei, meu Deus. Você que pensa, ó. Você viu que conexão? Te liguei. Não, não. Não, você pode mandar um beijo pro Reino Natalha? Pra quem, amor? Pro Reino Natalha. Reino Natalha? Aham. Eu tenho um reino? Claro, um beijo, Reino Natalha, sua linda. Você é a Gabi, né? Sim. Ó, Gabi, eu recebi sua pergunta aqui. Você é a primeira pessoa que eu tô ligando aqui no especial de 2 milhões. Sim. Não foi esse vídeo. É, você foi a primeira, de cara, assim, ó. Pá. E, ó, vou ler sua pergunta. Hã? Tá clicando o botão. Festa com as amigas. Oi. É... Tá aqui, ó. Oi, Ná. Eu sou a Gabi. A pergunta é, o que te mostrou que você deveria nos apresentar o amor? Eu falo apresentar porque eu não tinha. Aí ela colocou entre aspas. Eu não sabia o que era. E, sério, você me ensinou super. Me conta isso daí, meu. Como assim? O que que é? Eu não tinha muito amor próprio. Eu não sabia. Depois que eu liguei o seu sonho e comecei a acompanhar você, o Eric, a Camila, a Goba, a Gabi, até eu conheci você pela Gabi. Porque eu tava mais periscope. Aí eu segui ela no Instagram, ela começou a me seguir. Aí eu vi você e o primeiro vídeo que eu vi foi com a Manu Gavatti. Que legal! E aí você me conheceu e aí começou a acompanhar tudo. Aham. Que demais! Que gostoso, Gabi! Fico muito feliz. Então, é que assim, a partir do momento que você entra em contato com algo que é verdadeiro e que você sente que é universal, que pertence a todos, então não tem como guardar isso pra você, não tem como tornar algo só pra você. Você vai querer expandir, vai querer compartilhar, vai querer espalhar, vai querer que todo mundo sinta o que você tá sentindo. Então, através de qualquer coisa que eu faça, vídeo, foto... E o Garoto do Sonho foi um projeto que a gente falou, nossa, vamos fazer isso juntos, né? Vamos mostrar pra galera que tem esse lugar gostoso de viver. Esse lugar mais confortável, mais seguro, mais amoroso, gentil, alegre. E aí, a partir daí mesmo que deu vontade. Porque você sente o negócio e te dá um negócio muito gostoso. Você fala, nossa, como eu quero que todo mundo sinta isso. É, compartilhar é isso, assim, sabe? É você sentir prazer nisso, é sentir gratidão e você vai querer que todo mundo sinta também. E aí, quando as pessoas sentem, você fica, nossa, você fica inflada, você fica grande, você fica viva. É muito legal. Eu gosto muito do Garoto do Sonho. E fala com a galera que, por favor, tenha continuação. Vai ter, aguarde novidades aí do Garoto do Sonho. Quem aí não conhece, gente, o Garoto do Sonho, procura aí na internet, tem o blog do Eric, vou deixar aqui na descrição do canal. É um projeto que eu participei esse ano, a gente fez uma coisa muito maravilhosa. Então, se você ainda não entrou em contato, por favor, leiam. São vários textos que vocês vão ficar muito emocionados, sério. Né, Gabi? Gabi pode falar que sim. Oi, tô aqui. Então tá bom, Gabi. Amei te ligar, meu amor. Beijo. Tá bom, beijo. Obrigada. Tchau. Que fofinha. Ah, é muito legal a reação da galera, assim, né? Entrar em contato com quem acompanha o canal, quem tá ali com você todo dia. Ah, é muito gostoso. Próxima pessoa. Olha, ele é um boy. Oi, boy. O nome dele é Pedro. Alô? Alô, Pedro? Oi, Ana! Oi, Ana! É a Ana? Ah, moleque! Gente, tá rolando uma festa aí? Tá rolando o quê? Meu Deus! Você me ligou. Ah, tá rolando a galera na sala, tipo, na expectativa, soltando rojão. O que que tá acontecendo? Ai, tô muito feliz que você me ligou, sério. Eu queria muito conversar com você, você não tem noção. Eu quero te desejar o parabéns pelos 2 milhões. Você merece muito, 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 muito mesmo. Grita comigo! Manda um beijo pra Santa Catarina. Santa Catarina te adora muito, muito, muito. Santa Catarina! Seus lindos saudades de Santa Catarina. Pô, sim, gente. Tem muita gente aí? Oi? Quantas pessoas tem aí na sua casa? O que que tem? Quantas pessoas tem na sua casa? Não, é que eu tô num apreço dos amigos meus aqui. Ah, você nem me convidou. Eu já nem fui pra aula porque eu tava esperando você me ligar, porque eu já tava com certeza. Eu ia te virar assim, você é vagabundo, né? Entendi. Então, manda beijo pros seus amigos aí, me chama pra próxima aí, pra festinha. Ô, Pedro, você falou assim. Olá, Ana, sou maravilhosa, lacradora, parabéns pelos 2 milhões. Então, eu gostaria de saber se não der certo essa sua carreira, o que acho que estaria fazendo hoje? Estou esperando ansiosamente sua ligação real. Você tava esperando mesmo? Tava mesmo. Então, se eu não fosse youtuber, se eu não fosse das redes sociais, é isso? Isso. Bom, eu seguiria, eu fazia faculdade de publicidade. Eu, assim, eu não deixaria de estar na área de comunicação, sabe? Eu sempre seguiria mais esse rumo mesmo, de estar junto com a galera, de estar fazendo arte. Seja publicidade ou cinema ou TV, como apresentadora, como atriz. Sempre estar nessa área de mídia, assim mesmo, sabe? Eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser isso. É o que você ama, né? É, o que eu amo, assim. Rede social, pra mim, surgiu espontaneamente. Mas se surgir um trabalho nessa área, seja da TV, de cinema, eu tô dentro também. Porque é algo que tem tudo a ver comigo. Eu adoro me comunicar, adoro estar junto com as pessoas, me relacionando e tal. Então, é muito gostoso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Ai, que bom. Nossa, Ana, eu tô muito feliz de falar com você e eu ver essa resposta. Nossa, Ana, eu não tô acreditando. Ai, Pedro, você é muito fofo. Ai, queria ficar mais tempo. Você foi o segundo a ligar aqui na Me Liga. Tô muito feliz que eu te liguei. Você é muito vibes. Tô muito feliz de falar com você. Nossa, eu tô muito feliz. Eu gostaria de conversar com você. Eu sou muito querido. Nossa, eu quero muito te conhecer pessoalmente. Ó, eu venho pra Santa Catarina que eu dou um jeito de te ver. Tá bom. Beleza, então. Combinado. Tchau, Pedro. Beijo. Tchau. Pedro. Pedro. Tchau, tchau, tchau. Pedro. Tchau, Pedrito. Beijo. Tchau, seu lindo, maravilhoso, gostoso. Linda. Maravilhoso, sério. Ai, gente, muito divertido. Ficaria o dia inteiro mesmo. Eu sempre falo isso no Na Me Liga, mas é muito legal. A próxima é a Bia. Bia. A galera tá tipo esperando, né? Alô? Alô, Bia. Oi. Ai, meu Deus. Eu não consigo dispar... Eu quero mudar minha voz. Tentar fazer uma outra voz pra não reconhecerem. Passar um trote, mas não tá rolando. Ela é louça, linda. Olá, olá. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. O nome você é? Eu sou de Salvador. Salvador. Ai, eu fui pra Praia do Forte. Que gostoso. Nossa, maravilhoso. Ai, que bom falar com você, Bia. Ai, meu Deus. Tá feliz? Tô muito feliz. Só fofa. Quantos anos você tem? Eu tenho 14. 14. Que gostoso. Você acompanha o canal? Acompanha tudo? Nossa, acompanha demais. Ai, que gostoso. E me fala uma coisa. Você mandou aqui a pergunta. Na, se você pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, com quem seria e o que você faria? Isso. Ai, sempre quando eu penso em quem eu seria, eu seria alguém da música. Algum cantor, alguma cantora. Porque eu acho que deve ser incrível fazer tour, fazer show. Cansativo também, mas eu acho que, nossa, você troca uma energia com a galera e, sei lá, eu seria uma cantora tipo Taylor, Katy Perry, essa galera assim, que tem shows muito, sabe, divertidos e com um palco bem legal e várias roupas. Eu penso nessas coisas de show, eu adoro, eu acho maravilhoso, eu acho muito legal. Eu trocaria de lugar com elas por um dia. Gostaria de saber como é que é, tá num estúdio de gravação, gravando CD, DVD. Eu acho muito gostoso acompanhar vida de artista, assim, cantor, sabe? Então, ai, seria cantora mesmo, acho que trocaria de lugar com alguém que eu admiro muito. Eu tenho várias cantoras, assim, várias pessoas que eu vou em show e falo, nossa, que incrível. Ou de uma boy band, assim, sabe, eu acho muito legal, muito legal mesmo. Ou girl band também, no caso menina, meninos. Não, seria muito divertido se você montasse uma banda. Né, nossa, quem sabe. E você, quem você seria por um dia? Fiquei curiosa da sua pergunta. Nossa, eu não sei. Você não sabe? Eu não faço ideia, na verdade, porque eu gosto muito de cantar, mas também eu gosto muito de dançar. Então tá bom, Bia, amei te ligar, você é uma fofa, viu? Muito obrigada. Obrigada por ter escolhido a minha pergunta, obrigada por me ligar. E obrigada a você, aí, por ser um coração unido a muitos milhões de corações, a dois milhões de corações. Obrigada, amor. Obrigada a você, Ná. Um beijo. Um beijo. Tchau, fofinha. Gente, tá todo mundo, tipo, esperando, não tá ninguém assim, ah, oi, quem é? Tá todo mundo, meu, tava esperando, tava ali, tananã. Será que tava na ansiedade? Agora a próxima pessoa, vou ligar para a Júlia. Júlia, 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 Júlia. De onde que ela é? Essa é de São Paulo. Alô? Alô? Alô, Júlia? Oi, quem é? É, Ana Cardoso. Não acredito. Hello, hello. Ai, você atendeu mó... Você atendeu mó séria. Aí eu... Ai, que medo. Eu não acredito. Acredite? Eu não sei. Tudo bem? Meu, eu tô muito feliz. Que bom! Fico feliz também. Eu não vou ficar. Você não tá acreditando ainda, né? Não caiu a ficha, entendi. Não, puta. Meu Deus. Ô, deixa eu te falar. Eu gostei muito da sua pergunta. É, meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Jú. Oi, Jú. E eu realmente ficaria muito feliz se você me ligasse. Então, eu estou te ligando. É, e a minha perguntinha é... O Nyspace tá pronto? Quando vai ao ar o tour? Pois é, Júlia. Rá. Então, o Nyspace está pronto sim. É, hoje... No caso, sim. É, ontem comprei uma florzinha. Ontem chegou uma almofadinha. São coisinhas muito pequenininhas que estão chegando. Que fazem a diferença. Mas ele em si tá, tipo, pronto, assim, sabe? É só essas coisinhas que eu quero que tenham no tour. Eu não queria gravar sem elas terem, né? Chegado e tudo mais. Mas eu vou gravar o tour já essa semana. Vai sair depois do especial de 2 milhões. Yey! Então, é a primeira semana de dezembro mesmo. O tour já estará no canal. Tô muito ansiosa. Tá muito lindo. Tô muito gostoso. E lá é onde a gente vai gravar muito vídeo pro canal, né? Então, tô bem ansiosa. Ah, que legal. Ai, não. Muito obrigada por ter me ligado. Muito obrigada mesmo. Tô muito feliz. Obrigada, Ju. Nossa, é muito gostoso poder falar com você, assim, saber que você tá junto. Eu sou uma pessoa muito desiluminada, sabe? Eu gosto muito do seu jeito que fizer as coisas. Que gostoso. E você é de São Paulo, né, gente? Já se encontrou? Sim. Não, ainda não. Eu sou a empresa Camila, que eu fui na casa dela. E eu gosto muito de você, do Eric e dela. Vocês são maravilhosos. Que gostoso. Então, já que você é de São Paulo, espero a gente conhecer logo, né, meu? Ah, também espero. Beijo, né? Então, beijo. Ju, tchau. Tchau, amor. Tchau. Eu fico imaginando. É engraçado. Quando eu acabo a ligação, o que a pessoa vai fazer? O que ela tá falando? O que ela tá sentindo? Sabe? Eu penso muito isso. É uma legal. A galera, assim. Agora, a última ligação. Quem que é? Quem que é? 45. É a Bruna. Alô? Hello, hello! Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Mano do céu. Meu Deus do céu. Eu tô falando que ela caiu, não. Sim. Meu Deus do céu, acho que eu vou chorar. Chora de alegria, de emoção. Que legal falar com você, Bru. Tudo bem? Eu tô falando que eu tô ficando tudo. Que gostoso. De onde você é, Bru? 45. É de Cascavel, Paraná. Cascavel, Paraná. Que gostoso. Eu já estive aí uma vez. Faz uns... Três anos. É, faz uns três anos. Eu tava falando com a minha amiga. Agora, meu Deus do céu, eu não queria conhecer a Ana. Ela vem aqui pra Cascavel. Porque eu sonhei esses dias com você vindo aqui. Sério? Eu sou você. Caramba, você sonhou comigo e eu tô falando com você agora. Olha só como são as coisas. Que fofinha. Ah, posso te pedir uma coisa? Claro, amor. Claro. Manda um beijo pro Reino Natália. Acho que você conversou com uma menina agora há pouco. Reino Natália? É. Nossa, que louco. Eu já mandei um beijo. É com a Gabi, né? Isso, a Gabi. Foi a primeira que eu liguei. Ela falou do Reino Natália. Um beijo, Reino Natália, de novo. Reino Natália dominando aqui, gente. Reinando. Que gostoso. Que gostoso. Eu vou ler sua perguntinha aqui que você mandou no e-mail, tá? Tá bom. Me chamo Bruna, sou muito safã e a minha pergunta é... Foi uma surpresa pra gente quando mudou seu cabelo. Hum... Mas e agora? Pretende ficar com esse corte e a cor por muito tempo? Ou já tem planos pra querer mudar e como você quer? Então... Por enquanto, eu pretendo continuar assim o corte. Eu não sei se eu vou querer voltar tão cedo com o meu cabelo grandão, com o meu cabelo comprido. Porque eu achei muito gostoso ter o cabelo mais curto. Me sentir muito mais leve, mais solta e mais prático. Sei lá, eu achei que combinou muito com a minha vibe. Comigo mesmo. Você tá maravilhosa. Ai, obrigada. Sua linda, obrigada. Eu gostei muito, muito, muito. E o loiro, pra mim, acho que foi a coisa que mais impactou a galera. Mais do que o corte ainda. Sim, sim. Porque a cor muda, né? É enorme. Você ficou maravilhosa. Ai, que bom. Mas, ai, eu pretendo ficar com o loiro, sim, um tempo. Ainda não tenho, assim, ideia de mudar já... Meu, tal coisa. Eu tenho vontade, assim, de um dia ter algumas mechas coloridas de novo no cabelo. Ou passar, sei lá, uma... Não sei. Mas, por enquanto, como é uma coisa muito recente, eu ainda tô, assim, curtindo, sabe? Usufruindo e tal. Eu não penso em mudar agora, não. Por enquanto, é manter o corte e o loiro mesmo. Eu tô curtindo. Que bom que a galera tá curtindo também, né? Com certeza. Tá arrasando aí com o pessoal. Todo mundo amando, amando a minha, eu principalmente. Ai, que gostoso, então, Bru. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de falar com você. Ô, Ná, eu tenho um fã clube pra você. Você pode mandar um beijo também? Qual que é? É, eu não sei o que falar. É Shine. Shine. Que é do I, né? Em inglês. Aham. E Shine Nascer. Shine Nascer. Isso. Ai, Shine Nascer, isso ali. É seu, fã clube? É, não. É seu. Eu sou a pura, já curtiu. Ah, é seu. É que eu gosto de saber, tipo, esse fã clube é da pessoa, tananã, saber o nome das donas, dos FCs, dos donos. Então, Shine Nascer, Bruna, sua linda. Vou deixar registrado aqui na Me Liga pra você nunca esquecer. Ah, tá bom. Muito obrigada. Meu Deus, eu tô praticando. Então, acredite, guarde esse momento. Fiquei muito feliz. Muito obrigada por ser um coração unido a dois milhões de corações. Ai, eu queria agradecer a Deus por você, gente, por tudo, 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 transmitindo tanta coisa boa nessa vida, muito amor, muita paz, não só pra mim, mas por todos os seus outros corações. Amém. É, você é maravilhosa. Eu amo muito, você é muito, 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 muito. Ai, obrigada, Bru, igualmente. Muito gostoso poder receber isso. Aham. Obrigada, meu amor. Então, até a próxima. Um dia... Vou pra Cascavel, que sabe, você vem pra São Paulo, a gente se encontra. Tá bom, então. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, sua linda. Tchau, né? Ai, deu um negocinho no meu coração agora. Porque... Nossa, que engraçado. Porque, assim, eu desliguei a ligação... Desliguei a ligação, mas desliguei a ligação... E a gente não desligou, sabe? Tá junto, tipo... Toma aí, não é porque eu tô falando com ela, não tô falando com ela, Que quebrou e acabou. Não, a gente tá... Tá junto, gente. A gente tá unido mesmo, nossa. Ah, muito gostoso. Nossa, que gostoso. Eu tinha esquecido. Não esquecido, mas é... É bom relembrar o quanto é gostoso. Tá próximo de vocês. E na minha liga me possibilita isso. Claro, todo dia, seja Snapchat, seja aqui no canal, seja no Instagram, seja no Twitter, que eu escrevo lá o dia inteiro. Eu sinto essa conexão, sinto vocês junto comigo. E poder falar no telefone dá um negocinho. Poder ouvir a voz de vocês, a sensação, enfim. Então, muito obrigada de novo. Quero encerrar esse vídeo deixando esse recado pra vocês. O quanto vocês são importantes na minha vida, na vida de todo mundo. Não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Então, eu tô aqui pra lembrar vocês o quanto vocês são amorosos. O quanto vocês têm isso dentro de vocês. Então, não se esqueçam, tá bom? Amo muito vocês. Muito obrigada. Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal, são os 2 milhões de corações. Compartilhem o vídeo. E é isso, tá bom, os amores? E ó, fiquem ligados que essa semana, vou lembrar de novo, tem vídeo todo dia a partir de hoje, né, no caso. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, aqui também. Enfim, acompanhem que tem muita coisa legal pra vocês que eu gravei com muito carinho, com muito amor. E eu quero que vocês curtam aí essa semana grudadinhos comigo, tá bom? Um beijo, 2 milhões de corações. Beijo. Beijo.